Luiz Carlos Prates, hoje conseguiu chegar, Prates? Boa tarde. Hoje eu consegui, mas tu sabes que eu tenho uma foto. Esta foto tem 20 anos, 20 anos. Eu estava atravessando de um lado para outro, um pequeno trajeto no sul da ilha, num barquinho alugado, 10 pilas, 10 reais. Eu de guarda-chuva, e no outro dia eu saí num jornal flagelado. O cara não sabia quem eu era, fotografou de longe, flagelado, era eu flagelado. Há 20 anos eu tenho uma foto comigo. Não mudou nada. Aquele ponto continua, quando chove um pouco mais forte, continua sendo intransitável, só com barco. Então, espere um pouquinho, faz muito tempo. Agora também tem o seguinte, Fernando. Chuvas inevitáveis. Não há como brigar com São Pedro. Então tá. Agora, dependendo das características da cidade, nós podemos fazer alguma coisa. Área de risco. Não pode construir. O cara constrói. Sou pobre, não tenho para onde ir. Aí ele monta um barraco. Mas é área de risco, senhor. Ele vai construir. Sol brilhante. Não há nenhum risco. Vem a chuva. Coitado. Perdeu o barraco. Quase perdeu a vida. Mas ele não podia ter construído ali. Então tem que haver uma proibição. Aqui não. Esta é uma coisa. A outra. O lixo. Ontem, quando eu saí para fazer aquela gravação aqui para o nosso espaço, eu passei por um sofá esquecido numa calçada e um pouco mais adiante um pneu. Quem colocou aquele sofá, aquele pneu e o lixo todo que as pessoas vão simplesmente porque são pobres ou porque são relaxadas e mal educadas vão jogando pelo caminho. Ah, a prefeitura que limpe. Limpeza urbana. É responsabilidade de nós todos. Eu acompanho a programação que vem de São Paulo, a programação de jornalismo policial. Qualquer chuvinha maior, todos os bueiros entupidos e os apresentadores insistem em dizer que muitos daqueles problemas são criados pelo povo mal educado. Mas esta é uma regra nacional. Eu estou nem aí. Eu simplesmente comi o picolé e jogo tudo para o lado de fora da janela do carro, ou a lata de cerveja, ou isso, ou aquilo. Turistas e não turistas. Muito do que acontece se deve a nós, povo. Em desastres como esse que a gente está vivendo em Florianópolis, é muito fácil colocar a culpa no governo, enfim, faltou obras, faltou isso, faltou aquilo, mas pensar a responsabilidade da gente parece que fica em segundo plano. E o comentário do Pratos ontem foi muito bem encaixado no contexto porque é exatamente isso que está acontecendo. A produção funciona, hein? A produção funciona. A produção funciona. De guarda-chuva e tudo. E olha aqui, Fernando, o seguinte, vamos imaginar, eu sou o prefeito, eu tenho que construir o seguinte, eu faço, eu tenho uma área que, diante de uma chuva mais pesada, vai gerar problemas, tá? Então tá, eu posso fazer uma obra, um bueiro, um esgoto, isso ou aquilo, certo? Certo. Ou uma pracinha de esportes. Aí eu saio a perguntar para a população ali de perto, um esgoto aqui ou a pracinha, a pracinha de esportes, prefeito, pracinha de esportes. Eu construo a pracinha de esportes, me dá mais votos, mais popularidade. Esgoto não reelege ninguém. Infelizmente, é assim no Brasil. É que fica escondido, né? Ah, claro. Essa é uma máxima na política antiga, né? O esgoto fica debaixo da terra e quem é que vai lembrar quem é que fez? Construir esgoto é para trouxa. É, teve prefeito em Santa Catarina que se arriscou e se deu bem. Claro que tu tem que fazer para trouxa, entre aspas. O cara leva o pé da letra e tal. O prefeito de Criciúma, Clásio Salvaro, não querendo contextualizar, mas fez uma obra lá importantíssima para a cidade e se reelegeu por uma obra que ficou debaixo da terra, que sirva como exemplo. Criciúma de Criciúma.